Edivaldo Holanda Júnior, do PDT, trabalha normalmente no cargo de prefeito pela manhã. À tarde, realiza a caminhada na Vila Mauro Fecuri 2. A concentração acontece na Avenida José Sarney, em frente à Assembleia de Deus. Eduardo Brad, do PMN, participa de Sabatina em Jornal Local, às 10 da manhã. Tem reunião com lideranças às 2h30 da tarde. Caminhada no Anil e Pão de Açúcar, às 4h da tarde, com concentração a partir das 3h da tarde no Viva do Anil. E também tem reunião com lideranças comunitárias, às 6h30 da noite.